Tá lindo! Bom almoço pra vocês! Pode começar. Como é que é o sistema aqui? Todo mundo chega feio, até se eu pegar na minha cadeira, aí fica belo. Ah é? Veremos né gente, vamos ver. Se ela conseguiu se transformar na Ana Maria Braga, ela vai conseguir me transformar no Cauã Reymann, né? É o objetivo, né bebê? Acorda, menina. Vamos ver gente, depois vocês vão ver como vai ficar a lata aqui. Aliás, o Cauã Reymann vai ficar minha cara, não é isso Lu? Depois da transformação. Tem que respeitar. Tem que respeitar, Luiz. Dez anos, dez anos trabalhando aqui na casa, tem que respeitar. Isso é diferente Luiz. Bem, agora só dando uma machadada pra melhorar, né? Aí não é comigo, você tem que ir lá. Gente, olha, deixa eu falar agora pra vocês, encontrei... Puxa saco do David Brazal, agora você me abandonou. Amin, Amin. E o Bof de Elite? Gente, trabalhei com Amin no Tom. Trabalhamos juntos, Bof de Elite. Você roubava meu texto. Amin. Tom Cavalcanti, olha nós aqui, Amin. Você roubava meu texto. Você não deixava ninguém falar. Não, era, porque eu tinha o costume de falar, mas os textos eram meus, né? Não, não, você roubava o meu, eu falei, esse texto é meu. Amin, Amin, tá com uns dez anos que eu não te vejo, que saudade, eu te amo. Ai, mentira. Só o David Brazal. David. É, só o Erling Safadão e David Brasil. Isso aqui é furo, isso aqui é furo, é furo. É furo maravilhoso. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tô com saudade. Tu se lembra, tu se lembra da gente. Claro. Tu se lembra da gente. Claro. Tá com medo de sair muito perto, né? É, não pode. Tá bom, tá. É o protocolo. Mas vai fazer mesmo o piso de teste testante. Mas olha, me roubou minha... Gente, o Amin Kader é da época que eu era cabaço ainda, vocês não tem noção. E Amin, quantos momentos juntos, quantas coisas juntas, nós dividíamos quartos juntos, não era, Amin, nas gravações do Boff de Elite. E quem corria atrás de mim nos corredores? Eu. É, quem me maltratava e dava tapa na minha cara? Eu era o fofarrão. Mas dentro do meu quarto do hotel. Era. Não tô falando da gravação. Eu dizia, pede pra sair. Pá! É, eu concordo. Eu confio. Eu lembro muito. Você vai assumir? Estou assumindo hoje para o Brasil. Porque na época a gente gravava muito junto. Muito, né? Né, David Brasil? Era muita coisa que a gente fazia. Né, David? Era muita... O que, Tiririca? Tiririca? Tiririca, você não tá entendendo. Tiririca. Pagou na mesma moeda. Te amo, Amin. Eu também. Ei. Tchau. Tchau. Eita, mais uma vez agradecer meu ateliê, Múrcio. Alô, Múrcio Mendes. Gente, Múrcio. Ó, estilista de primeira qualidade. Ele que faz a própria mão. Isso aqui ele faz, ó. Especializado para cada artista. Você mulher, você homem. Procure, Múrcio. O melhor. Menina, vai começar de novo, vai começar de novo, hoje tem mais um dia de gravação, esse quadro maravilhoso, gente, ó, aí, Fabíola, Galilha, Rab de Arraia, minha lindona, gostou, gostou? Ninguém sabe quem foi que pintou a zebra, hein? Múrcio Mendes, top, mulher, vou levar ele pra Manaus pra fazer tuas roupas lá também, pra tu arrasar, menina, maninha, revoltada, revoltada, só quer ser o Tiro Lipa, ele, agora tô tendo a oportunidade de fazer esse quadro, o Lipa é o nosso convidado fixo, é uma das estrelas do quadro, é um dos mais bonitos também, é o mais bonito, beleza, escolheu pela beleza, ele se espelha em mim, mas bem vestido também, agora é fácil comandar Tiro Lipa, a série de Manaus, que é uma galera super séria, né, deve ser fácil gravar com ele, é, muito diferente, Tiro Lipa, amicada, olha, já que eu volto, deixa eu falar aqui com meu irmão aqui, que eu sou fã, rapaz, vou dizer, todo mundo diz que eu pareço contigo, eu tenho irmão, que é a tua cara, na verdade, a minha família é de morada nova, vixe, então o papai andou visitando tua mãe lá, não, 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 papai e eu visitou mamãe, vamos, mamãe, boa sorte pra nós, bebê, vamos, 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 vai, delícia, é muita floragem aqui, todo mundo, é bonito, experimentando, som, ei, mais uma vez, com de menor, de menor é você, né, de menor, som, ei, esperma entrando, som, esperma entrando, oi, só esperma entrando, tô esperma entrando aqui, esperma entrando o som, esperma entrando, entrou, entrou, esperma entrou, gente, aguarde, ainda no final desse mês, a estreia, Paredão dos Famosos, aguardem, Paredão dos Famosos, onde nós iremos surpreender vocês com muita resenha, aguarde. É o Paredão dos Famosos, vem aí, Brasil, aguarde, muitos famosos vão estar aqui, hein, tem os fixos, tem os convidados, sempre mudando, olha as famílias que participam aí do Paredão, a gente também dá dinheiro às pessoas, é, as pessoas também ganham seus reais, como o Tino Limpa, em sua memória, só assistindo o Paredão dos Famosos, é bem saber que eu tava tão famoso assim. Tô saindo aqui do meu lugar, pra fazer uma visitinha aqui no meu vizinho, tirou, eu tô atrapalhando vocês. Atrapalha, mostra ele também, sim, quando tu tiver coisando, eu já faço assim, entendeu? Mas a gente, nós estamos combinando aqui já um negocinho legal. Saudade de você! Eu que tava com saudade de você, meu amor. Contiga, você é meu vizinho hoje, hein? O que foi, amiga? Você lá presa dentro daquele negócio, não tava aguenta, não tava doida pra sair lá dentro daquele negócio. É um manicômio aquele lugar, né? É um manicômio, né? As pessoas entram ali, eu falo que a gente tinha amnésia de letra de música, amnésia de nome de ator. Ali é um verdadeiro manicômio. As pessoas entram ali, tem amnésia de valores. Ali é um manicômio mesmo, eu não tenho paciência pra... As pessoas surtam, gente, é muito tempo confinado. E tu já sabe o que tá acontecendo aqui fora, né? Não, aliás, não, eu não sei nada o que tá acontecendo, o que eu posso esperar de hoje? Hoje, graças a Deus, tá eu, tu, Cão Reino tá vindo pra cá também, né? Eu tô contato, a Cô, tu tá sabendo? Não, me falaram que o Cauã tava na minha esquerda, ou seja, aqui. Sou eu. Bom te ver, minha linda! Beijo pros seguidores dela aí. Gente, olha ali, ó. Olha, a gente vê só planta, olha aí, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus, é um cara sair de dentro das plantas, meu Deus. Meu Deus, o cara tava camuflado lá dentro. Meu Deus! Camaleão, ó. É um camaleão, ó. Ó, olha, 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 olha. Olha, gente, pelo amor de Deus, o camaleão, olha. Não, o camaleão não é gente, ó. Olha aí. Que cara artista, rapaz. Duas pessoas. Eu vou pedir pra eles se revelarem agora. Você de casa vai ficar agora. Tá indo. Olha como eles formaram esse camaleão. Como é que eles formaram o camaleão? Não tá trepado em cima do outro? Só pode, peraí. Olha. Olha, um tá cheirando o boga do outro. Olha aí. Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Sensacional! Cara, é fera. Parabéns, né? Parabéns. Caraca, o cara tava ensinando o outro, rapaz. Olha aquele outro ali. Não pode peidar, não. Que se peidar, porque o outro saiu com a cara... Pode voltar o vídeo, vocês veem. Ele saiu com a cara de dentro do boga do outro, rapaz. Se o outro peidar, lascou a capa do rapaz. Ele engole solução do peito, engolindo do peito. Muito parabéns. Vocês são demais hoje. Isso é sensacional. Obrigado. 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 Galerinha, passando pra desejar boa noite a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens. A galera tá ansiosa pra ver o novo quadro aí que a gente tá fazendo junto com o Rodrigo Faro. Aguardem. Vai ter muita resenha. Tiru, Rodrigo Faro, Sérgio Malandro. Uma galera muito massa que vocês vão curtir demais. No Paredão dos Famosos, esse quadro que a Record tá postando demais e vai ser um sucesso. E eu tenho certeza que vocês vão acompanhar junto com a gente. Obrigado pela super visualização que tá tendo aqui no meu Instagram. Muita gente curtindo, muita gente visualizando, perguntando. Tirou, tô ansioso. Quero saber como é que vai ser. Galera, aguardem. Vai ser muito massa. Vai ser muita alegria. Muito entretenimento pra vocês. Eu, Rodrigo Faro. E uma galera top que vai fazer a diferença. E vocês vão rir muito e vão se alegrar muito. Só agradecer a compartilha vocês pelas mensagens.